Música Sei que você tem muita pergunta nesse momento, mas relaxa, eu vou responder isso algum dia Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal E deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, se você lembra daquele jogo que a gente jogou aqui no canal recentemente Chamado Sonic 4 R.XZ, que lá que era tipo multi-universo crossover, a crise das infinitas terras lá do Sonic.XZ, FNAF e Doki Doki Pois bem, fatos interessantes sobre esse vídeo Eu joguei o jogo errado Vocês provavelmente devem ter reparado isso quando vocês assistiram o vídeo, mas eu passei praticamente a primeira parte do vídeo inteira Falando sobre o Sonic 4 de Super Nintendo, que é aquele hack que tinha, enfim, eu já falei sobre isso naquele vídeo Se você quiser saber mais, vai assistir lá, que é logo no comecinho Pois bem, eu passei um bom tempo falando sobre esse jogo e falando que o .XZ que a gente ia jogar naquele vídeo Era inspirado naquele jogo em particular, mas não era Aquele jogo era um outro Sonic 4 .XZ que acabei pegando errado e não tinha nada a ver com essa bagaça Porém, hoje eu estou aqui para desfazer a merda, não é mesmo? Pois bem, galera, o jogo que jogaremos hoje se chama Sonic the Hedgehog 4 SNS .XZ Que seria Sonic 4 de Super Nintendo .XZ Esse é o correto, não aquele Aquele jogo é muito bom também, por sinal, não me arrependo de ter jogado Mas aquele não tinha nada a ver com o Sonic 4 de Super Nintendo Esse tem Sem mais delongas, galera, vamos ver do que se trata dessa parada Porque, inclusive, muitos de vocês colocaram nos comentários Será que vai ser bom mesmo? Vamos descobrir Ah, não, 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 não Agora sim, agora a gente está conversando, meu consagrado Esse é o jogo que eu falei para vocês Essa é a tela de título, eu lembro como se fosse ontem, tá ligado? Essa tela de título lá, tudo cagada Com Start Options do lado Obviamente, isso aqui era uma hack, né, do jogo do ligeirinho Mas sim, a tela de título era exatamente essa Só faltou a musiquinha para ficar perfeito Tá, não temos como fazer nada Vamos no Start, então É o que, gente? É Enter, tá Entrou Nossa Porra, velho, eu amo essa música, cara Música ruim, mas música muito boa, cara Quase entrou na minha top lista de melhores músicas do jogo Só não entrou porque esse jogo é bootleg Não estou nem zoando, cara Porque essa música é muito boa, velho Nossa, tem até Spin Dash Grande diferença que tem nessa versão, .XZ E não tinha na versão do Sonic 4 do Super Nintendo Ele pula como bolinha Sonic 4, ele pula assim, tá ligado? Ele pula dando uma chumbada no ar Não pula igual a bolinha E aqui tem até Spin Dash, cara Efeitos sonoros do Soneco Mano, já gostei, velho Mas os gráficos são a mesma coisa A primeira fase está igualzinha Exceto aquelas montanhas no fundo Não lembro se era assim tão bugado Nossa, o Sonic corre pra caralho também Igualzinho no jogo do Super Nintendo Lá ele também corre que nem um filho da puta Bom, vamos correr pra caralho, então Vamos correr, salvar a sua irmã aqui Isso aqui me deu um pouco de estresse pós-traumático Porque eu morria muito pra essas porra desse espinho lá, velho Tudo bem, acho que eu vou ter que ir com calma, né? Porque isso aqui é tipo Bubsy, tá ligado? O jogo te deixa correr rápido pra caralho Mas não, você não pode, senão você morre E Bubsy.XZ do cara Será que tem Bubsy.XZ? Comenta aí embaixo se tiver Porque se tiver eu realmente não sei Vamos continuar aqui Pulei os espinhos Meu Deus, tem mais aqui, caralho Tem um monte, tipo Pera aí, com calma Será que a gente vai salvar os Mario aqui Que tá dentro da gaiola Esses arrombados do caralho aqui Que fica gritando que nem bicha Pulei Nossa, eu pulei muito na hora, tá ligado? Muito, muito na hora, velho Tá, tem mais um buraco aqui Ah, não Aqui eu desço, então Estranho, isso aqui tá com cara de final de fase já Não sei se é final da fase Mas vamos com calma Tipo, o pior é que é muita fase Mas eu não posso sair correndo pra caralho Passamos GG Tá, isso aqui eu não conheço Isso aqui Eu já Já é território novo pra mim Eu acho que eu não falei pra vocês Mas eu não cheguei muito longe No Sonic 4, tá ligado? Então Eu não sei se isso aqui É exatamente Daquele jogo Pela música Parece ser do jogo do ligeirinho mesmo Tá ligado? Porque tá uma música Meio anda ali, anda ali Ariba, ariba Sua rola na sua mão Parece uma fase De Tom e Jerry Fase de construção de prédio Fase de Sgade Isso aqui Parabéns, Gabs Parabéns, Gabs Corre pra caralho mesmo Pra você ver o que aconteceu Tá, vamos com calma agora Sem correr que nem um arrombado Porque senão vai dar merda Calma Não dá Eu me empolgo, cara Esse filho da puta Corre muito rápido, velho Não dá Música de tourada do caralho, velho Tá, beleza Aqui eu freio Porque sei que vai ter um buraco aqui Perfeito Mais um aqui Nossa senhora Tinha dois buracos Mano, tipo O jogo em si Ele tem controles muito bons, cara É, a precisão De você ir pra trás E pra frente É muito boa Então eu já gostei daí Não é impossível Pra você fazer pulos de plataforma Num jogo contra o XZ Como outros jogos Achavam que era Essa música Essa música de bronha Essa música de bronha No México Tá, passei Tá Já esperava Isso eu também não lembro Deve ser no mesmo jogo Mesmo cenário No mesmo jogo E mesmo tudo Eu vou rushar Porque eu não Isso aqui tá parecendo Num jogo do pica-pau De Mega Drive Provavelmente poucas pessoas Devem Não sei Talvez muitas pessoas conheçam Um jogo que era Tipo em português Do Brasil Um monte diferente Acho que ele foi feito no Brasil Porque pica-pau Fazia muito sucesso aqui Lá fora nunca Pare de cair nesse buraco Sua filha da puta Enfim, a fase é muito parecida É parecida com Tem um monte de maconha no chão Vamos falar de maconha Porque assim Pelo menos o YouTube Não fode com o nosso canal Tá ali A maconha A erva Putas Partiu, velho Nosso canal é pra adulto Tá, gente Não fodamos com a gente, YouTube Eu vou tentar ir com mais calma Eu vou tentar ir com mais calma Meu nome é Soneco Fandom Eu vou pular os buracos Tudo Nossa Sonic ligeirinho do caralho Vai com calma Porra Quanto buraco, velho Puta merda Quem que vai tá lá? O Abominéve O Mãe das Naves A gente tá no filme do Monstros S.A. Agora Fomos banidos pra Alaska Até agora não aconteceu porra nenhuma Passei mais uma Vai dar chiado? Vai dar chiado Previsível do caralho Essa música eu lembro Eu lembro dessa música Eu cheguei nessa fase no jogo Essa fase é a fase do castelo Não é por que a gente tá nas montanhas É tipo uma fase de um castelo Um bagulho assim Eu lembro dessa música Eu cheguei nesse ponto do jogo Nesse ponto eu cheguei Acho que uma vez Eu acho que é a segunda fase Depois da floresta A terceira Mas tipo Não se passava aqui não Se passava num castelo mesmo Esse jogo ele tá bacana Mas tipo Vários nadas Tá ligado? O que que é isso aqui? Vai ser Você acha que eu sou Você acha que eu sou puta Pra ficar fazendo propaganda de graça Você é fora mano Nossa tem um espinho aqui Tem um espinho espinhudo aqui Você acha que eu quero ficar fazendo propaganda Pro Luigi Gaming Luigi Kid Gaming Porra de Luigi Gaming Moliste esse canal Odeio ele Não é como se eu assistisse os vídeos dele Pra me inspirar no meu canal não Porra nenhuma Ok Tô correndo Parabéns Vários nadas nessa fase Opa A música parou A música instantaneamente parou Não tem mais música Então acho que agora vai Ah não 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 Nem fudendo que eu vou ver Esse crossover acontecer Ai caralho Da porra Véio WTF Véio Você é bem vindo Pra esse mundo do Sonic Mano Será que ele pegou a gente Fazendo cópia do jogo dele E botou pra fuder Véio Saia desse mundo do Sonic Ou as consequências Serão a sua morte É a consequência né Não serão as consequências Tá tocando uma música invertida Que eu acho que é do jogo Do dinheirinho também Eita porra Eita porra Quando fica assim o bagulho É porque Fudeu Agora ficou interessante o jogo Agora ficou interessante Será que tá parecendo Aquele Mario.xz Tá ligado Que o chinelinho Fez há anos atrás E que eu não sei Quem copiou e fez um jogo Que coisa que é essa É esse motorzinho De carro quebrado Calma Eu gritei alto pra caralho Aqui E é tipo Meia noite e meia Mano Eu nunca ia dizer isso Mas o ligeirinho Conseguiu Legitimamente Me dar um puta De um susto Cara Mano Tipo Não teve efeito sonoro Não teve drama Não teve nada Ele só passou Tá ligado Eu não sei nem como Eu pulei por cima dele Mas beleza Foda-se Tá e agora Ele vai vir de novo Eu tô preparado Eu tô preparado Ligeirinho Ligeirinho Nossa Eu pulei Caralho Eu tô mitando muito aqui Pô Morro Morro Grande Essa porra Dessa estrada Aqui Acaba Essa fase Do caralho Eu tô ficando tenso Eu não gosto disso Eu tô ficando tenso A trada é uma travada Por um segundo Tá passando Suado Eu sei Atendi Spiri Gonzalez Que é o ligeirinho Eu não sei Quem você é Who you I knew Nossa O inglês Tá sensacional Tá melhor que O meu japonês Mas você está fazendo Uma bagunça No meu mundo Não vou te deixar Criar mais confusão De ouriço Você vai me pagar Com sua morte No Ai Nossa Barulho alto Da porra Calma Calma O ligeirinho Matou o Sonic Com uma voadora Eu confesso pra vocês Esse jogo teve Muitos momentos Onde não teve Porra nenhuma Mas ele foi De veras interessante Nostálgico Mas o jogo Crashou meu PC Isso não pode ser perdoado Vou ter que deletar ele E jogar ele lá Nas profundezes Da lixeira do satanás Isso aí é uma coisa Que eu não perdoo Tá ligado Mas sim galera Esse aí foi O Sonic 4 Super Nintendo .exe O que vocês acharam Desse jogo Eu não sei o que eu achei Eu não sei se eu gostei ou não O jogo tem controles bons O jogo teve um crossover Super bacana Porque como eu falei pra vocês O fato da hack do Sonic Ser uma versão Pirata do jogo Do ligeirinho Esse crossover faz sentido Tá ligado Ele quebra a quarta parede De uma forma muito interessante E criativa Mas eu tomei uma voadora De dois pés do ligeirinho Esse filho da puta É um rato Pois bem galera Diga aí o que vocês acharam Eu achei isso aqui Deveras interessante Não vou dizer que foi bom E nem ruim Eu não sei ainda o que pensar Eu sei que foi interessante Então me deem uma ajuda Nos comentários aí Eu quero ver o que vocês acharam Dessa bagaça E se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam De deixar o like aí embaixo Se inscrevam no canal Se vocês não estão inscritos Que a gente traz tudo mais um pouco Sobre ligeirinho.exe Então esse jogo Foi de veras emocionante Estou muito feliz Por ter jogado esse aqui E não o Sonic 4.exe Apesar de que aquele foi bem melhor Sonic 4R.exe Fale certo O pessoal vai te encher O saco dos comentários Sonic 4rola.exe Dito isso Minhas queridas e minhas queridas Eu vou me expedindo por aqui Então a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal Então falou Até a próxima Um beijo E... Paribaribaribaribaribaribaribaribar, ah, tá alejado.